Agora, porque ela e o Darlan Lima estão na região do Guarujá e próximo à entrada do bairro, Rafa, eu tô sabendo que os moradores estão peda-vida, viu? Mandaram mensagem pra gente, inclusive, porque próximo à Marginal da 277, bem na entrada do bairro Guarujá, tem muito buraco. Esse é o questionamento. O que vocês encontraram por aí, Rafa? Aqui a entrada do bairro Guarujá, como a gente sabe, é a única alternativa pra quem mora por aqui pra chegar no bairro. Só que a situação por aqui está bem crítica. A entrada da rua aqui, ó, tá toda esburacada. O que que acontece? Os moradores precisam ficar desviando aí dos buracos, que tá a verdadeira peneira por aqui. Aí, com o tráfico cheio, intenso, veículos passando por aqui a todo momento, a situação só tem se complicado ainda mais. Os moradores pedem que algo seja feito o quanto antes, porque isso daqui já tem dado dor de cabeça. Essa é a única entrada do bairro e aqui também é a entrada pra quem mora no Quebec, bairro Quebec, também do 14 de novembro. Então aumentou muito o trânsito aqui nessas ruas do Guarujá e muito esburacada realmente complica bastante o tráfico. Tem bastante buraco, até piores do que esse aqui em todas as ruas aqui do bairro, né? Então os moradores reclamam muito e a gente tá pedindo, assim, a urgência, assim, do poder público para que arrumem o esquio o mais rápido possível. Aqui na Rua das Orquídeas, uma das principais do bairro, o pessoal até jogou terra para tentar amenizar a situação, mas dá pra ver que os motoristas ainda seguem desviando. É importante frisar que o município disse semana, inclusive, que está focando nas operações tapa-buraco, mas que priorizando principalmente nesse momento vias com maior fluxo de movimento, avenidas principalmente. Nós sabemos e entendemos que a chuva trouxe muitos problemas, mas nós precisamos discutir agora o que será feito para que na próxima precipitação, na próxima previsão de chuva, que já tem, inclusive, para os próximos dias, esse problema não se repita. Região do bairro Guarujá, região do bairro Bras Madeira, enfim, localidades que estão sofrendo com buracos, aumentou o fluxo, a cidade vai crescendo. Nós precisamos pensar nesses problemas que vão acontecendo e vão piorando, principalmente quando tem a intempéria do tempo. 7 e 9 e...